TROLEI! TROLEI! Fala ai rapaziada do meu coração! Tudo de bom com vocês? Eu espero que sim! Eu sou o Lucas Lennon e sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Batesonic! E também um feliz Halloween para você! E com o especial maravilhoso de Halloween Eu vou fazer a mesma coisa do ano passado Que eu joguei um EXE Um .EXE Um jogo que é o Nintendo .EXE Que eu joguei no ano passado E cara eu me borrei de medo! Cagão sem exceção! Eu me borrei de medo e vocês gostaram! Olha que legal! Uns meses depois eu fiz o da série .EXE E vocês gostaram muito! Então já que vocês estão gostando muito dos jogos .EXE Eu decidi voltar com eles! E fazer a mesma coisa do ano passado! Um especial de Halloween tem .EXE aqui no canal! Hoje eu vou jogar a Rouge .EXE Ei rapaz! A Rouge .EXE É uma continuação da série .EXE Que eu joguei uns meses atrás Que a série também é uma continuação do Sonic .EXE Que também já tinha jogado aqui no canal também! E a gente vai jogar um monte de EXE aqui! E com certeza vocês virem da minha cara De eu tomar um grande de um susto! É! Mas ok né! Eu só vi um pouquinho de gameplay no ano passado Quando eu tava fazendo a série no EXE Que finalmente acabou! Acabou! Finalmente! E eu coloquei a Rouge! Apenas a história né! E eu coloquei umas ceninhas lá pro finalzinho! Mas eu não lembro muito bem! Que faz tempo que eu fiz aquela animação! Então a gente vai ver de primeira mão! Novamente! De novo! Coloquei meus fones de ouvido! E bora pra jogatina! Mas antes eu quero que você se inscreva aqui no canal! Se você está gostando muito do canal! E ativar o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo que eu estou postando aqui no canal! E também deixar aquele like se você gostou muito do vídeo! Tá bom galera? É! Tá bom! Então bora pra jogatina! Vamos matar galera! Uh! Bom galera! Encontrei o arquivo do jogo! Eu me lembro que no Sonic EXE Que eu joguei! O jogo só tava Sonic apenas né! E tinha um anel normal! E na série era um anel vermelho! E tava escrito apenas série! E na Rouge é um anel cinza! Só que o Rouge tá tudo cagado né! Tá cheio de bosta! Tô cagado! Mas dá pra ver! Rouge.exe e blá 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 blá! E a gente vai jogar agora! Em primeiríssima mão! Bora pro jogo! Vamos lá! Vocês estão preparados pra tomar susto? Que eu não tô né! Que... Eita! Já começou totalmente diferente! Eu... Só apertar no... No... O clique e já abriu o jogo! E agora... Abriu isso aqui! Acho que pra extrair o negócio! Vamos extrair então! Doze segundos depois! Doze segundos depois! Acabou de extrair! E agora? Não sei! Eu errei agora! Ué! No jogo! Será que é pra ficar aqui de novo? Alguns momentos depois! Galera! Se eu não acreditar! Ele extraiu a pasta! É a mesma coisa quando você extrai uma pasta de um enrar! E você... Transforma em uma pasta normal! E tá aqui ó! Olha só! É a verdade! Não minto! Rouge.exe versão 4.0 hein! 4.0! Espero que seja bom esse aqui! Aí tem esse aqui! Extras aqui! Que... Meu Deus do céu! Que que é isso! Vamos abrir o jogo então! Jbm! Oi! Desculpa! Ele levantou a mesma coisa da série! Com o Sega do nada! E que que é isso? Pelo menos sim! Erro de... Caramba! Vou disparar pro round 2! Eu não tão aí! O Soniczinho! Fala que não! Começou a mesma coisa da série.exe! Só que é com a Rouge! E o PNG meu cagado! Mas... Tudo bem! Vamos continuar! Pfff! 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 Que se veja que eu não tô preparado né! Vou tomar um monte de susto! Com certeza! Ah não! Essa música não! Por favor! Ah não! Aí não! É a mesma coisa da série! Só que é com a Rouge! Essa aqui é a primeira fase da Amy da série né! E essa aqui é a Rouge! É bonitinha! Consegue pular! Olha só! Pula! Olha que bacana! Então mesmo que um anel totalmente cinza! Cheio de sangue! Vamos pular ou vamos? Vamos sim! Né! Vamos! Iaia! Caramba! Apareceu aí! XZ! Eu quase tomei um susto! Que eu não... Eu não lembro disso aqui! Entendeu? Eu não... Eu não sei de nada sobre isso aqui! Ah não me assustou dessa vez viu! Malandro! Garoto espertinho! Me matando de novo só que com coisas novas! Com... Letras novas! E que é isso aqui? Ai! Caramba! A cena do... Do Sonic X do nada! Tá! É o Shadow contra o Nandos! Do Sonic X! Ah! Acho que é a terceira temporada se eu não me engano! Dos Metal X! Devemos vir aqui! Volte aqui! E a Rouge aparece... Ixi! A GENETO FODIDO! Nossa, mano... Agora a gente vai pra... A parte da Creem. Eu tô chutando que é isso. Porque... Tá a mesma coisa cegra quando tem XZ? Pelo amorso pra vocês... Entender. Meu, tô aterrorizado. Olha isso, cara. Aqui é a clínica da Ana morrer, né? Ai! Grama. Essa desgraça! Não faz isso comigo não, por favor. Tô gravando de noite, sei lá, quase 8 horas na noite, por favor. Olha, quase me deu um susto, por... Eu tava quase preparado. Se não fosse com o splitzinho, aí me assustou. Tá outra cena, só que isso tá tudo preto. E pelas vozes que eu tô hoje dizendo, acho que é a batalha do Shadow ou do Sonic. O Sonic X. Eu não to entendo nada. Só vamos pular aqui, ó. Só vamos pular aqui, ó. Que mostra tudo preto. Bugou o negócio do jogo? Não sei. Ah, agora mostra. 20 minutos depois. Aparece essa tela de erro de novo. Uh, meu Deus do céu. Acho que essa aqui é a parte da série, ó. E, ó, se foi a Amy, se foi a Kree, agora vai ser a série. É verdade. Tenho certeza. Olha lá, ó. Até a música mesmo, ó. Acho que foi feito por um criador, se não me engano. Olha lá, é a mesma coisa. Pra que eu não imaginava isso aqui, ó. Eu não imaginava isso aqui. Desculpe, galera, pelo grito. Desculpe! Nossa. O que eu vou fazer agora? Eu consigo movimentar. Mas tem todos os personagens aqui. Morreu. Eu consigo pular. Mas o EXE não tá aqui. Ele deveria tá aqui. O Sonic EXE, mas não tá aqui. Ah, vai acontecer a mesma coisa. O teto vai esmagar a RUGE. Mesma coisa da série. Que merda. Que merda, hein? Já era a RUGE. Esquece o que faz. Eita! Não esmagou? Ui, o EXE! Sai! Filo da Mãe! Sai de mim, Gamulhão! Erro de novo. Tá quase a mesma coisa da série.tx, só que... Tá meio diferente também. A RUGE falando, ó. A RUGE tá falando... Um negócio onde que eu tô, sei lá o quê. Eu não sou um manjo de inglês, tá, galera? Me perdoem. Mas o Sonic X vai falar... Tá falando... É... Você não merece nada, sei lá o quê, né? Daí a RUGE, ó. O que que eu tô falando? Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô brigando com vocês. Eu não tô entendendo porcaria nenhuma. Só tô dando um luchadinho. Quando vai aparecer a frase. Seno do Sonic X de novo. Uma eternidade depois. Não me dá esse susto do nada. Quando eu acabo uma cena legal de um anime que eu gosto muito, por favor. Que loucura! Vai ficar essa falando aí, ô, XZ de gramento? Aconteceu. Porra, de novo! Dois mil anos depois. O que que tá acontecendo? Não sei. Eu fico falando, 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 falando. Eu não tô... Eu não tô jogando. Eu só tô assistindo. O que que tá acontecendo? Eu sou dos poucos jogos que eu sou... Que eu assisto mais do que jogar. Diferente da série. Que eu jogo mais do que assisto. Como assim? É uma ideia genial, eu sei, né? Mas... Mas eu queria alguma coisa pra jogar, né? Não pra ficar assistindo igual filme. Oita! Essa... Isso... Isso mudou. Tela azul do nada, né? Eu sei que é fácil essa tela azul, né? Lita, cuzão! Tá bom, né? Esse é o final do jogo? Não. Será que tem mais? Vamos apertar Enter de novo. Oxi. Rio? Ah, gente, é a Ruxi. Será que ele não controla ela? Olha o Shadow, mano. Olha o Shadow. Ó o bicho vindo, moleque. Ele não gostou de jogar com o Shadow? Sério mesmo? Pô, eu fiquei chateado que eu gosto de passar a dispersão. Eu não tiro. Uma pistola como assim, mano. Deus, eu não tiro. Não tem nada a ver com o E-Z ou o E-Z só. Meu Deus do céu. Eu pensava que ia jogar. Sério mesmo, galera. Eu não tô entendendo quase nada. Ah, meu... É uma cena. Eu vou pular, né, galera? Eu vou pular e eles vão apontar essa tela ali do... Da UJ e do Diabo. Como que acontece? Apertar Enter de novo. Caramba, meu. Minha nossa! Sério mesmo, o grito foi tão alto que... Nossa Senhora! O quê? Pressou uma mensagem aí do nada. Eu quero jogar de novo o usuário do negócio lá. É a mesma coisa da série? O final é o mesmo. O final é o mesmo. Só que... Só que a diferença é que ele tava a Rouge e o Shadow junto. Eles são namoradinhas, ó. Coração e o Chippo. O Chippo do... Do carão aí, ó. Todo dia tem uma merda. Mas eu consigo sair do jogo? Toda... Meu Deus! Todas as teclas do meu teclado. Que em vez de estar escrito no meu, Tá escrito Game... Ó, caramba, meu. Ah, esse é o remake, além do mais. Que tá escrito, ó. Remake, vai. J, B, A. Que o original foi feito por... É... Mais de... Crição. Então eu joguei o remake. E não tá com cara de remake não, hein? Porque eu não joguei merda nenhuma, né? Cara... Pô, eu não assustei pela imagem. Eu assustei pelo som, sabe? O som era... O som era tão alto que eu pulei da cabeça, sabe? Sei. Ó, galera. Sabe o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que fazer a mesma coisa da CL.TXE. Parar de gravar o vídeo que eu tô gravando nesse momento na tela do computador Gameplay. E desligou o computador e reiniciar. Olha que beleza. Eu não posso ter sorte nessa vida. Pega a linha. Mas teve coisa muito nova, né? De começo eu pensava que era uma cópia da série XZ. Mas não. Tem coisas novas. E eu gostei muito, né? Mas eu assisti o mal do que eu joguei, né? E tomei um surro no caro. E provavelmente você deve ter dado risada, né? Com isso, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal se você gostou muito do canal. Ativa o sininho das notificações se você quer receber todos os vídeos novos que eu posto aqui no canal. Sobre coisas novas de dublagens, gameplays e tudo mais. E deixar aquele like se você gostou muito do vídeo. Beleza. E isso, eu sou o Lucas Lennon e até o próximo vídeo de Sussu, sei lá o que. Falou e feliz ano-minho. Falou!